Arquitetura, né? Arquitetura de software e agilidade. É melhor mesmo a gente trabalhar em arquitetura de software no modelo cascata ou no modelo ágil, Giovanni? O que você prefere? E o que você tem a falar, né? Por que seria melhor o modelo do que o outro para arquitetos, para arquitetos de software? Na verdade, eu acho que a pergunta vai além da arquitetura, né? O desenvolvimento de software todo é melhor feito de forma ágil, né? E a arquitetura de software, ela faz parte disso, né? Então, não é diferente de todo o restante, né? Ela não é uma área diferente do restante do desenvolvimento de software, é parte desse processo e o desenvolvimento de software vai precisar de várias das práticas que a arquitetura de software vai precisar de várias das práticas que o desenvolvimento de software utiliza com agilidade. Então, quando a gente fala do modelo tradicional, a gente está falando de desenvolvimento faseado, né? Com fases bem definidas e uma fase você não pode voltar para o anterior, o que na verdade até a própria pessoa que propôs o desenvolvimento em cascata não disse isso, né? Ela disse que você poderia voltar para as fases anteriores, mas o mercado adotou dessa forma, com fases definidas e uma vez concluída uma fase, você tem que ir para a próxima, não pode mais voltar, né? Isso é extremamente problemático, né? Então, a gente precisa ser capaz de evoluir todos os planos do processo de desenvolvimento de software ao longo do desenvolvimento desse projeto, desse produto, né? Então, o desenvolvimento em cascata é inadequado em todos os aspectos que a gente observe, né? E a arquitetura é parte dele. Então, quando a gente fala de arquitetura especificamente, você precisa ser capaz de fazer o planejamento inicial que a gente possa pelo menos começar o trabalho, esse planejamento tem que ser insumo para discussões posteriores que vão ser, vão tocar na parte de implementação, inclusive, vão afetar design de código, etc, etc. Só que ele tem que ser replanejado, todo aquele design, todo aquele planejamento arquitetural que a gente fez, ele precisa ser revisado ao longo do projeto. Eu diria que a cada interação do projeto, você precisa olhar para ele e verificar se ele ainda faz sentido. E mais, durante o momento da implementação, você vai encontrar a realidade. E, às vezes, a realidade, ela se opõe ao desenho que você havia feito antes. E aí, significa que você precisa revisar aquilo, todas as suas propostas. Às vezes, alguma premissa não é verdade, às vezes, você encontrou um desafio novo, né? E aí, você precisa rever aquilo. Então, você separar o processo de desenvolvimento da arquitetura, da implementação, vai criar um problema. Porque, imagina que o time de arquitetura, as pessoas que estão arquitetando, etc., estão distantes do time que está implementando. Quanto tempo eles vão poder esperar? Esse time está disponível? Então, é por isso que eu defendo também que o papel do arquiteto seja um papel como parte do time desenvolvimento. A gente já falou do Scrum, né? Que é o método ágil mais utilizado. O time de desenvolvimento engloba todo mundo, né? Ele engloba UX, engloba o designer, engloba a pessoa que vai desenvolver, analista, testadores. E vai englobar também as pessoas que trabalham com arquitetura. E eu entendo também, na minha compreensão, as pessoas que trabalham arquitetura precisam codar. Elas precisam escrever código também. Talvez elas não estejam escrevendo código com a mesma frequência que o resto do time, mas elas precisam conviver com os designs que elas impõem, com as decisões que elas impõem ao time. E essa pessoa fazendo parte do time, ela acaba entendendo melhor as oportunidades que ela vai ter para evoluir aquela proposta arquitetural e os problemas daquilo também, né? Então, é muito comum se você tem uma pessoa desenvolvendo arquitetura longe do time que ela fica alienada. Ela não entende os problemas que às vezes ela está causando para o time. Então, e aí a gente está falando do lado humano da agilidade, né? Que é o time, onde esse time vai ter propriedade sobre esse código, conjunto, vai se responsabilizar pelos outcomes, pelas saídas do projeto, né? Então, esse é o lado humano da agilidade tocando na arquitetura. E o lado mais hard, que a gente fala das fases, etc., não faz sentido para o desenvolvimento de software como um todo, né? Então, é aquela ideia, né? O planejar é essencial. A gente precisa planejar. Mas o plano, ele não tem que ser idolatrado como uma coisa pronta, uma coisa que é o ideal, que a gente vai buscar. Não. O plano pode ser jogado fora quantas vezes a gente quiser. A gente vai estar toda vez planejando e replanejando sempre que for necessário. É muito importante a gente estar planejando. Aliás, a gente gasta muito mais tempo planejando num método ágil, com métodos ágeis, do que com métodos não ágeis. Porque métodos não ágeis assumem. Eles assumem processos... Parece assim, né? Não sei se... Sim. É, esse é o correto. É, porque o método tradicional, ele assume o processo mais simples. E processos mais simples precisam de menos planejamento. Processos complexos vão trazer muito mais incertezas e, por causa disso, precisam de muito mais planejamento. Tanto que, se você considerar o tempo de todo o time de desenvolvimento de software, você vai perceber que o tempo gasto de planejamento é muito maior. Enquanto que, no modelo tradicional, você vai ter uma gestão de projetos que vai estar sozinho fazendo esse planejamento. Então, o planejamento... Às vezes, a gente tem essa ilusão que o método ágil planeja menos. E, ao contrário, o método ágil reconhece a complexidade inerente ao desenvolvimento de software e planeja mais. Ele é mais caro do ponto de vista de planejamento. Só que, como entrega muito mais também, ele é muito mais barato no custo total. Muitas vezes, mais barato do que no modelo tradicional. E, por causa disso, vocês participam listas.